Queres saber como colocar um podcast áudio no iTunes? Há várias formas, mas eu explico como eu fiz. Primeiro, é preciso alojá-lo na internet. Pode-se colocar num alojamento próprio ou em vários sites que fazem isso, como o SoundCloud, Mixcloud, Internet Archive, Podomatic, Libsyn... Enfim, há muitos por aí, é só pesquisar. Eu escolhi o Internet Archive. O passo seguinte é criar um RSS Feed, que é um fecheiro que vai fazer a ligação entre os teus podcasts e o iTunes. Há sites que fazem isso automaticamente, mas eu preferi fazer manualmente, criando um fecheiro XML. A Apple até tem modelos de fecheiros para usares. Depois, é preciso criar uma imagem que vai fazer de capa ao podcast. Tem que ter no mínimo 1400x1400 pixels e no máximo 3000x3000. Agora, é colocar tudo online. Eu pusei a imagem e o feed no alojamento que tenho. Convém testar, ver se está tudo bem. Há que ver como está o feed e aqui usei também um site que vê se o feed está sem erros. Agora, é ir ao iTunes e escolher a opção Enviar Podcast. Fazer o login, colocar o endereço do feed, ver se está tudo ok e enviar. E está feito. Agora, é aguardar a aprovação pela Apple e, caso seja aprovado, o podcast fica online no iTunes. Esta é a forma que eu fiz. Há várias formas. Já agora, gostava de saber qual a forma que vocês fizeram. E digam aqui nos comentários. E já agora, subscrevam também o meu canal. e já agora, subscrevam também o meu canal. e aí e aí